Olá gente do canal, Márcio Franz passando aqui rapidão No vídeo de hoje eu quero apenas comunicar a vocês que Pra ficar mais organizado os vídeos do canal E terminei aqui enumerando todos os vídeos Pela sequência da postagem Então, à medida que você for vendo um vídeo Dá pra você ir percebendo se aquele vídeo é um vídeo um pouco mais antigo Dá pra perceber olhando a data da publicação Mas assim, dá pra você perceber qual é a sequência daquele vídeo O que eu falei depois daquilo Além da playlist também, que você pode verificar Clicando no nome do canal Será direcionado pra página principal do canal Onde você vai verificar a questão da playlist Então, além disso, agora eu vou adotar a metodologia De deixar os vídeos sequenciados Uma numeração por sequência da postagem Beleza? Então, era só isso mesmo que eu ia passar pra vocês aqui E até a próxima aí, valeu!